Recentemente me perguntaram, professor Ricardo, posso utilizar dois cabos elétricos na saída do disjuntor? Eu vou falar sobre isso, tá? Assista o vídeo até o final, fique comigo! Se você não me conhece, eu sou Ricardo Serpa, sou técnico em eletrotécnica, também sou técnico em segurança de trabalho, sou professor de elétrica, automação e normas regulamentadoras. Então eu vou explicar sobre esse tema que muitas vezes pode parecer um pouco polêmico, tá? Nenhum texto da NBR 5410 ou outras normas que eu conheça, voltadas para a elétrica de baixa tensão, proíbem a utilização de mais cabos na saída do disjuntor, desde que primeiramente a conexão seja segura, permita a continuidade desse circuito. Outra coisa é dividir tomadas de uso específico e tomadas de uso geral. Por exemplo, se eu tenho um circuito de chuveiro, obviamente é uma tomada de uso específico. Então eu vou ter um disjuntor e um cabo único que vai sair desse disjuntor e vai lá pro chuveiro. Nesse caso eu não posso utilizar dois cabos na saída desse disjuntor. Por quê? Porque é um circuito específico. Se é circuito específico, é o disjuntor e o cabo para aquele equipamento. Nada mais. Agora se eu tenho tomada de uso geral, se eu tenho circuito de iluminação, não tem nenhum problema eu sair com mais cabos do disjuntor, desde que a conexão seja segura. Eu vou mostrar uma forma muito simples de fazer a conexão segura. Vem comigo. Nesse caso eu vou usar um terminal tubular duplo, tá? Pra fazer essa conexão. Deixa eu tirar um aqui pra vocês do pacotinho. Aqui é um terminal tubular duplo, tá? Ele permite cabo de 2,5 mm, corzinha azul, tá? E aqui a gente vai mostrar como funciona. É um terminal comum, tá? Um terminal tubular, muito semelhante a esse aqui, tá? Só que a diferença é que a gente primeiramente sabe que a cor azul aqui, em geral, é usada pra cabo de 2,5 mm. Só que esse terminal ele é mais robusto, mais parrudo, né? Justamente pra caber os condutores de 2,5 mm. E também, olha só como é que é a entrada aqui isolada dele, tá? É chamado de terminal pré-isolado. Olha como é que é a entrada dele. Aqui cabe um cabo visivelmente. Aqui você coloca dois cabos, tá? Digamos que eu precise utilizar dois cabos de circuito de iluminação ou tomada de uso geral, tá? E esse aqui vai pra tubulação 1, que vai lá pra sala, vai lá pro quarto. Esse aqui vai pra tubulação 2, que vai pra cozinha, vai pra lavanderia, enfim, tá? Então, são tubulações diferentes. Em vez de eu ter que sair com o cabo do disjuntor e ter que decapar ele, fazer emenda, pra dividir nessas tubulações do quadro de distribuição, eu posso muito bem colocar esses dois cabos no terminal e, obviamente, eu colocar no disjuntor, tá? Então, eu vou decapar, né? O pessoal pergunta muito sobre as ferramentas que usam. Esse aqui é um alicate decapador de cabos, né? A gente tem vídeo sobre ele. A parte que eu vou usar pra decapar é essa aqui, ó. O tamanho da parte que vai ficar aqui interna no condutor aqui, né? Então, é mais ou menos isso aqui onde tá a unha. E aqui segue o mesmo tamanho também, né? Aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Então, você une os dois cabos. E pode dar até uma voltinha aqui, só pra garantir que eles não vão soltar na hora de inserir. E vai colocar eles dentro da parte condutora aqui. Percebe que tá aqui dentro já. E aí você vai crimpar isso aqui, tá? Isso aqui é um alicate pra crimpar terminal tubular. Esse aqui é de 0.25 até 6 milímetros. Tem outros modelos maiores, né? Você só coloca aqui, ó. Ok? E... Aqui é bem simples. E... Vem e trava, ó. Pronto. Olha só como é que fica. Ele literalmente vai crimpar as quatro laterais e fica bem firme. Não solta, tá? E aí você vem tranquilamente e coloca aí no disjuntor. Dá aquele aperto caprichado, tá? E os cabos vão seguir pros seus respectivos fins, né? E assim fica bem seguro. De repente você vai dizer, ah, professor, mas eu posso decapar dois cabos aqui e inserir no disjuntor? Poder pode, só que vamos ser sinceros. Acabamento zero, né? E outra coisa, se por acaso você tiver cabo desbitolado, tá? Por exemplo, ah, esse cabo aqui é um 2,5, mas é um cabo bom. Um cabo original, um cabo certificado. E esse aqui é um cabo ruim, um cabo não certificado, todo desbitolado. Você sabe que esse cabo vai ser teoricamente mais fino que esse, tá? Apesar deles mostrarem que, ah, é 2,5, os dois, mas o cabo desbitolado você vê que ele é bem mais fino. Porque é um cabo irregular, essa é a grande verdade. Na hora de você apertar, pode ser que você comprima esse cabo, tá? Por ser maior e esse aqui, ele não seja completamente comprimido. Por quê? Porque você tem uma diferença de altura ali dentro, tá? Então você tá comprimindo um cabo e o outro não fica muito comprimido. Por quê? Porque o parafuso vai apertar com a chapileta o cabo, né, que vai ser maior. E o menor pode ser que não fique totalmente frouxo, mas alguma coisa dele fique. E, obviamente, você pode ter problema no circuito desse cabo. Então, terminalzinho aqui é barato, simples, dá um acabamento legal e segurança na sua instalação. Se você quer aprender mais sobre a área de instalação elétrica, te convido a conhecer o nosso curso de eletrícia instalador. Curso totalmente online, tá? Com certificado, uma baita postila e grupo do WhatsApp para os alunos. Dezenas de vídeo-aulas, tá? Um curso maravilhoso. Mais informações você pode chamar aqui no WhatsApp ou clicar no link na descrição do vídeo. Vai ser um prazer ter você como aluno ou aluna aqui da Escola Serpa Treinamentos. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.